Olá aluno, meu nome é Renan, eu sou professor da disciplina Educação e Suas Tecnologias e nesta quarta e última semana estaremos abordando três temas de suma importância para a disciplina. Então vamos começar pelo primeiro tema, a escola do futuro. Vocês podem perceber no dia a dia, na interação com sua família e com seus amigos, que eles estão cada vez mais conectados e o perfil do aluno atual e do futuro é estar cada vez mais conectado. Foi-se a época do giz branco na sala de aula e o quadro negro. Hoje os educadores contam com muitos equipamentos tecnológicos à disposição. Hoje a família faz parte de tecnologias para comunicar com os seus filhos e com os seus parentes. Existe bate-papo pela internet ou por smartphone ou pelo tablet. Antigamente era pelo MSN, hoje é pelo Facebook. Os seus colegas também utilizam tecnologia e os alunos que entram na sala de aula. Hoje tem vários amigos que também tem tecnologia para poder se comunicar. Hoje eles se comunicam por blogs, documentos espalhados pela internet como o Google Drive, Google Docs, Dropbox. Utiliza muito o Wikipedia, que é uma página de informações relacionadas a diversos assuntos. E existe muitas páginas na internet chamadas Wix, que também traz informações relevantes sobre diversos assuntos. Recursos impressos e digitais. Muitos alunos já têm facilidade de ler e-books em tablets ou até no próprio smartphone, ou ler livros em PDF no computador. Outros utilizam o livro impresso, mas essa tendência tecnológica de leitura em meios digitais está crescendo muito. Há serviços de comunidades virtuais, em que os alunos utilizam muito também. Compartilhamento de fotos digitais, hoje tem compartilhamento pelo Instagram, tem o Twitter. Tem também compartilhamento de currículo pelo LinkedIn. Existe micro-blog de alunos, no qual eles colocam o dia a dia deles dentro de uma instituição ou algum blog de determinado assunto específico. Existe a ferramenta de videoconferência, no qual os alunos já utilizam para se comunicar com seus familiares. Existe uma mídia em massa muito grande, como por exemplo o YouTube. Muitas pessoas deixaram de assistir televisão e começaram a assistir vídeos por streaming também, é o exemplo do Netflix. E existem comunidades online de diversos assuntos. Enfim, esses são alguns exemplos de como os alunos de hoje e do futuro se comunicam e se comportam com as tecnologias. Neste sentido, é muito importante que o professor continue antenado, para que ele possa dialogar com o aluno e poder lecionar da melhor maneira possível. E para isso, é muito importante a TIC, que é a Tecnologia de Informação e Comunicação, para você poder se comunicar com o aluno e fazer com que o aluno possa aprender de um jeito que ele possa ter prazer em aprender. Porque o aluno hoje é muito conectado. Neste sentido, o novo professor tem que estar sempre atualizado com o que há de mais moderno. Saber utilizar a tecnologia para melhorar o aprendizado. Admite não ter todas as respostas. Por quê? Neste mundo globalizado e conectado, quando o aluno fizer alguma pergunta que o professor não souber responder, é importante ele falar que não sabe essa resposta e que vai pesquisar para levar o aluno. O professor tem que ser parceiro do aluno e aprender com ele. Todos os dias, os alunos levam tecnologias inovadoras dentro da sala de aula que eles utilizam por meio de aplicativos por celular. Muitos aplicativos eu não conheço e posso aprender ao comunicar com o aluno. É importante a gente ter essa relação com os alunos. Nós temos que continuar mantendo autoridade, mas sem ser autoritário. Essas daí são algumas dicas para uma escola do futuro, mas é importante que haja regras, que o aluno utilize celular ou aplicativos no horário em que ele possa ou utilize aplicativos que o professor permita em sala de aula. Por isso que é muito importante o professor ser uma autoridade em sala de aula sem ser autoritário. Ele tem que passar a ser amigo do aluno e sempre estar antenado com as novas tecnologias. Então, reflitam sobre esse assunto escola do futuro, porque é um assunto novo e que a cada mês, a cada ano, surgem muitas tecnologias que vocês podem utilizar na sala de aula ou não. Então, vamos para o segundo tema, tecnologia, inovação e sustentabilidade. Dentro da sala virtual, no Moodle, vocês podem perceber que tem alguns artigos, vídeos. Por quê? Sobre a tecnologia, aqui tem uma imagem no qual a professora está ensinando os alunos por meio de uma lousa digital. A lousa digital é interativa, há várias imagens, textos, que faz com que o aluno possa ficar preso numa lousa dinâmica, muito diferente da época em que era ensinado com giz ou quadro negro. Nessa imagem também mostra alguns alunos com alguns laptops. Não são em todas as escolas que os alunos têm laptop, porém, é de suma importância ficar antenado com o que a escola pode proporcionar para você poder levar essa tecnologia ao seu aluno. Então, a tecnologia, ela está ligada ao ensino, mas é preciso saber, escolher a melhor tecnologia para poder aplicar na sua disciplina. Porque não pode ser aplicado várias tecnologias numa só disciplina e fazer com que o aluno se confunda. Mas é importante escolher uma tecnologia boa, uma tecnologia em que você possa passar para o aluno o conteúdo e que o aluno possa aprender. Sobre a inovação, há na sala, no ambiente virtual, um vídeo chamado Renovatec, no qual um professor chamado Alexian de Colatina iniciou um projeto com a prefeitura de Colatina em que as pessoas que têm computadores velhos ou não utilizam mais esses computadores estragaram por algum motivo, doam para a prefeitura, os alunos do IFES consertam esses computadores e doam para famílias carentes. Isso daí é um processo de sustentabilidade muito rico que nós temos como prática hoje. Se vocês tiverem ideias inovadoras, sustentáveis, para levar na sala de aula, mesmo que não seja uma ideia prática que você possa aplicar com o aluno, é importante levar essas informações para o aluno, porque tecnologia consome muitos recursos. E o aluno, sabendo que ele tem que ter ideia inovadora de sustentabilidade, quando ele atuar no mercado de trabalho, ele vai poder ajudar a empresa, a sociedade, a família a utilizar os recursos de formas sustentáveis. Uma outra imagem tem um aluno que está mexendo com um robô. Nos dias atuais, um aluno poder trabalhar com um robô em sala de aula não é tão normal em algumas escolas. Por exemplo, neste ano, no IFES Campos com a Latina, nós fizemos uma equipe de robótica, no qual formamos uma equipe de alunos que nunca trabalharam com robôs, nem programaram robôs, e eles gostaram tanto da ideia que eles ficaram quatro meses dentro de um laboratório, fazendo os testes, desenvolvendo código, montando robôs, para participar de um torneio aqui no Espírito Santo. Eles se dedicaram muito e o ensino foi muito além da sala de aula. Depois que terminava o horário de aula, eles ficavam à tarde no IFES, desenvolvendo os projetos com robôs. Eles ficaram em quarto no torneio. E nós percebemos que essa iniciativa trouxe um brilho a mais no aluno, um aprendizado maior. Eles motivaram outros alunos a querer participar da equipe de robótica, e eles passaram a estudar muito mais tempo dentro da escola e também na casa deles. Então, é muito importante que o professor tenha uma ideia tecnológica, inovadora ou sustentável para levar na sala de aula, para fazer com que o aluno possa refletir, amadurecer e se empenhar em alguma das ideias que o professor levar. Empreendedorismo e o processo de inovação tecnológica. Esse é o nosso terceiro tema. A matéria de empreendedorismo, há poucas décadas, se tornou obrigatória em cursos superiores e cursos técnicos. A pessoa não nasce empreendedora. Ela se faz empreendedora com o meio que ela participa. Se ela anda com pessoas empreendedoras, se ela tem contato com professores empreendedores, ela vai aprender a empreender. Nesse sentido, os alunos que empreendem podem criar processos de inovações tecnológicas. E é muito importante que o professor leve casos de sucesso para o aluno poder saber como uma pessoa conseguiu sucesso no mercado de trabalho, possa levar jornais, revistas, livros com histórias de empreendimentos que deram certo. E é muito importante o aluno se motivar a querer fazer a diferença. E não ser apenas um aluno que chega na sala de aula e fica copiando o que o professor passa no quadro. Nós temos que tornar nossos alunos pessoas que possam refletir, que possam ter atitudes e querer modificar o futuro deles. Nesse sentido, o professor tem que trazer ideia inovadora para a sala de aula. Em que os alunos possam trabalhar com espírito de equipe, que possam se sentir motivados a desenvolver determinada tarefa que o professor passar, que eles tenham eficiência no cumprimento das tarefas, que tenham planejamento e qualidade. Todos esses ingredientes vão fazer com que a sua aula seja um sucesso. Eu tenho algumas experiências com o empreendedorismo e o processo de inovação tecnológica. Eu vou falar para vocês sobre essa experiência. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Por dois anos, eu coordenei uma empresa júnior no IFES Campus Colatina. Essa empresa júnior, a gente reuniu alunos por meio de um processo seletivo, excluímos alguns alunos que não tinham perfil e escolhemos os alunos que tinham perfil para participar. Cinco alunos foram escolhidos. Só que os alunos estavam no início do curso, estavam aprendendo ainda as tecnologias, mas eles estavam dispostos a aprender e aplicar no mercado de trabalho. Nesse sentido, eles começaram a aprender como fazer site. E foram na rua para apresentar o website que eles estavam desenvolvendo e para vender, para o comércio. No final de um ano de empresa júnior, eles conseguiram vender o seu primeiro produto. Aí fizemos outro processo seletivo para fazer uma nova empresa júnior. Essa nova empresa júnior, os alunos já tinham um perfil diferente. Eles não queriam desenvolver o website. Eles queriam mandar projeto para o governo, para captar recursos e fazer eventos na instituição. Resumindo, atualmente, os alunos que passaram pela primeira etapa da empresa júnior que desenvolveram o website, dois alunos montaram uma empresa e essa empresa, atualmente Colatina, atende mais de 14 empresas dentro de Colatina e cinco empresas fora de Colatina. Dois alunos fizeram tanta diferença que eles conseguiram manter a empresa após passar pela empresa júnior e crescer cada vez mais. E eles descobriram isso dentro da sala de aula, com os professores, e depois tiveram a oportunidade de colocar em prática por meio da empresa júnior. A segunda equipe da empresa júnior, no qual eles estavam mandando um projeto para poder ganhar recursos do governo, eles ganharam um projeto, fizeram um evento muito legal no campus Colatina, porém, dois alunos continuaram estudando muito para poder passar em concurso público, eles tinham um perfil diferente. Um aluno passou e o outro aluno ainda está fazendo concurso, mas do jeito que ele está estudando e se empenhando, ele vai conseguir. Então, o aluno faz a diferença, mas é muito importante que o professor leve essas ideias e possa contribuir no aprendizado do aluno. Também tem outro exemplo que é a incubadora. Incubadora, eu acompanho alguns alunos que têm ideia de incubar a sua ideia dentro de uma incubadora e muitos alunos conseguem, sim, fazer com que a sua ideia se torne realidade e venda para o mercado de trabalho. Alguns alunos estão tentando startups. Existem vários sites também no qual eles colocam a ideia e se o empresário gostar, eles investem nessa ideia e os alunos, com esse recurso, colocam a sua ideia em prática. E outra maneira de fazer com que o aluno possa ser empreendedor e passa a ter um processo de inovação tecnológica maior é levar torneio para a sala de aula. Um exemplo muito legal que eu vou passar para vocês existe o desafio universitário. É um desafio no qual o Sebrae criou um jogo online em que os alunos disputam torneios em que eles administram empresa contra a empresa de outros alunos. Na época que eu era aluno, eu cheguei a participar do torneio e chegou a ter 5 mil empresas concorrendo uma contra a outra. E era muito empolgante você poder colocar em prática o que você aprende na disciplina de administração ou contabilidade dentro de um jogo virtual em que você compete com outros estudantes. Quando aluno, eu aprendi muito e pude levar isso para a sala de aula. Em 2011, no IFES Campus Colatina, tivemos uma equipe que ficou em sétimo lugar e os alunos tinham pouco conhecimento sobre administração e contabilidade só que eles estudaram muito no decorrer do desafio universitário. Outra maneira de levar empreendedorismo, inovação tecnológica na sala de aula é fazer pesquisa com os alunos. Nós temos muitos casos de sucesso de aluno que faz iniciação científica e desenvolve uma pesquisa. Nós tivemos agora dois alunos que desenvolveram um livro falando como programar com o InScrash e Python. E hoje eles estão com um perfil totalmente acadêmico, eles querem fazer mestrado. Nós temos alunos que desenvolveram um carro por controle remoto usando peça de computador que já foi utilizado e utilizaram também uma plaquinha chamada Arduino. E eles estão terminando o curso e também querem fazer mestrado. Então, é muito importante você poder levar essas ideias e poder aplicar com o aluno em sala de aula. Então, o professor, como vocês podem perceber, é de suma importância para poder colaborar com o futuro do aluno. Muito obrigado a todos que assistiram essa videoaula sobre esses três temas de suma importância para o processo de ensino-aprendizagem do aluno. Um forte abraço e até a próxima! Tchau! 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 Obrigado.